Música A equipe sub-20 do Botafogo segue com 100% de aproveitamento no campeonato paulista no último sábado Foi até a cidade de Franca e venceu a Francana por 3x2 pela terceira rodada da competição O primeiro gol do Pantera saiu aos 28 minutos do primeiro tempo Pênalti sofrido por Lucas Costa, tá aí? O pênalti sofrido assinalado pela arbitragem Kaique de pé esquerdo no ângulo, bela cobrança do atacante Kaique Aos 28 minutos fazia Botafogo 1x0 diante da equipe da Francana O Botafogo já havia goleado a equipe do Catanduvense e havia vencido a Ferroviária em casa por 1x0 O segundo gol saiu aos 41 minutos, jogada toda de Kaique Ele dominou, ganhou da zaga, carregou e da entrada da área de pé esquerdo bateu o rasteiro Para vencer o goleiro da veterana Ele já havia marcado contra a Ferroviária e agora marcou os dois gols No segundo tempo o Botafogo fez o terceiro aos 5 minutos com Lucas Costa Ele recebeu de Kaique que também participou da jogada, invadiu a área, driblou o zagueiro da veterana E de pé esquerdo venceu o goleiro 3x0, o Botafogo abria aos 5 minutos do segundo tempo Mas a Francana reagiria, gol da Francana um minuto depois Cruzamento, a zaga do Botafogo desacordada no lance Por trás entrou o lateral e desviou fazendo o primeiro gol da Francana A Francana faria o segundo gol diminuindo ainda mais o placar aos 25 minutos Está aí, jogada toda trabalhada, a bola sobrou para o atacante Que cara a cara com o goleiro Amaral chutou no ângulo 3x2 a Francana fez uma pressão até o final do jogo Mas o Botafogo conseguiu a sua terceira vitória 9 pontos e a liderança do grupo 3 Quem comenta é o técnico Alexandre Ferreira Bastante dificuldade, foram 3 jogos, 3 vitórias Mas a gente sabe que a equipe teve que lutar muito para conseguir isso A gente sabe que a gente tem um grupo muito difícil O Campeonato Paulista é um campeonato muito disputado A gente inicia o campeonato com alguns atletas jovens Tem atletas jogando que é a primeira vez que joga um campeonato Ou até atletas que são recentes saídos do juvenil Porém a gente fica feliz por conseguir 9 pontos Logo nas 3 primeiras partidas Porém a gente sabe que todos os jogos aí são difíceis Mas a gente continua um ritmo forte de trabalho Para conseguir chegar o mais longe possível Música Música Música